Olá pessoal, Garbosa News aqui na Policlínica São João da Bobuceno, hoje veio conferir aqui a 22ª campanha nacional de vacinação contra a influenza e atualização da terceira fase. E para explicar isso melhor para a gente como está funcionando e como vai funcionar, está aqui a nossa embaixatriz aí nesse departamento de imunização. Então, privilégio de falar com você novamente, conta aí para a gente como funciona tudo isso. Bom dia Paulo, bom dia a todos os ouvintes, todos os espectadores aqui da Garbosa News. Então, nós estamos aqui para trazer informação sobre a terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza, que já está acontecendo. E a campanha acaba no dia 5 de junho. Essa terceira fase agora, ela está abrangendo as crianças de 6 meses a 6 anos, 11 meses e 29 dias menores de 7 anos. Pessoas com deficiência, as mulheres puérperas até 45 dias, mulheres que tiveram filhos até 45 dias após o parto, também estão sendo contempladas nessa terceira fase. E adultos acima de 55 anos, que entrou nessa nova fase agora. A campanha já está acontecendo, os postos de saúde, como José Maria Fã, Santa Rita, Benete, Caique, PSF de Três Marias e aqui na Policlínica estão funcionando também. Então, essa campanha vai até o dia 5 de junho agora. Isso, e os professores também estão sendo contemplados nessa terceira fase. Importante que as pessoas venham vacinar, que procurem aqui a Policlínica, que estejam dispostas a fazer isso quanto antes. Sim, na verdade, nós estamos muito atentos à questão de aglomeração. Tanto que a gente tem os postos que estão funcionando, a Policlínica aqui, o horário de 8 até as 3h30 da tarde, a Policlínica, os PSFs até as 14h. E a gente está buscando, né, buscar o público-alvo, principalmente das crianças, né, que é um público que a gente tem que alcançar, no mínimo, 90% de vacinação. Pessoal, falei aqui com a Sulamita Soares, que é coordenadora do setor de imunização, está aqui comigo, toda a sua equipe. E não deixe de vacinar, siga rigorosamente esses princípios aí de imunização, que vai fazer bem, vai fazer bem para a sua saúde, para todo mundo, para a população de modo geral. Sulamita, muito obrigado, um bom dia, né, e que o pessoal compareça. Muito obrigada, nós que agradecemos a oportunidade, o espaço que vocês sempre trazem para a gente, e que traz a informação para a população são joarense. Olha, até dia 5 de junho, agora, vacinação completa. Venha, não deixe de fazer isso, tá? Garbosa News, informação além da notícia. Garbosa News, informação além da notícia.